O Jornal agora é sério, a voz da Pavela. Estamos aqui com o Mano Edson, que está apresentando aqui para a gente uma camisa, juntamente com o Pavão. Olha só, essa camisa aqui... Conta para a gente aí um pouquinho, Edson. Então, essa camisa aqui, quem mandou para a gente foi de uma fubá. Certo, como está ali na foto, né? Está bonitão aqui, ó. É. Legal. Está de lado aqui. Certo, aí tem assinatura aí de vários craques do futebol brasileiro. Tem aqui o Marcaria, o Carioca, Dinei, Babilho, Venom, o Neto, lá da Band. Certo. O Ezequiel, né? Aqui é meu parceiro. Certo. Geraldão. Carnilz Grauna. Carnilz Grauna. Nilson. Nilson. Tozin. Caramba. O Pavão. Quem é corintiano, passa a mão com a camisa dessa, hein? O Pavão não assina, porque era São Paulino, entendeu? Não pode assinar. Certo. Então, o dinheiro dessa camisa aqui vai para ajudar a comunidade aqui do esporte, para ajudar a pintar o campo, trocar o vidro, é tudo para ficar aí mesmo, né? Rifeado do Palmeiras, esse dia foi comprada uma rede, né? Que está lá, e a gente está aí para ajudar a comunidade, entendeu? Certo. Quem tiver afim de ganhar essa camiseta, qual o procedimento para fazer aí? Então, ela está ripada R$10,00 cada nome. Quem quer assinar, vem aqui no Bar do Rato. É só chegar e assinar, vem logo e está acabando. Certo. Basta colar aqui no Bar do Rato, aqui no Distrito do Barnabé. Colar aqui, já era. Comprou a Rifa, ele concorre a essa camiseta aí, com assinatura só dos craques do futebol brasileiro. Exatamente. Que vai ser refletido aí para... Para ajudar a comunidade na área do esporte. Beleza. Está feito então, está feito o registro. É nóis.